Olá, alunos do Colégio Lourenço Filho e familiares. Espero que todos vocês estejam bem e gozando de boa saúde. Em 82 anos de história, foi a primeira vez que o Colégio Lourenço Filho teve de suspender suas aulas de modo repentino e inesperado. Estamos chegando próximos ao fim das férias escolares. Tivemos de antecipá-las do mês de julho para o mês de abril, pensando no bem-estar e na saúde dos nossos alunos. Como vocês já sabem, retornaremos dia 4 de maio. Contudo, não podemos retornar presencialmente, porque o isolamento social nos impede de fazê-lo. Vamos retornar de modo virtual, com aulas online. E muitos de vocês devem estar se perguntando como serão essas aulas, de que forma elas vão acontecer. As aulas online serão executadas através do Google Sala de Aula, que é uma plataforma em que você, aluno, poderá acessar uma sala de aula virtual, onde você vai interagir com seus professores e com seus colegas. Interagir de forma ao vivo. O Google Sala de Aula também permitirá aos professores disponibilizar para vocês conteúdos e tarefas para os nossos alunos. Na realidade, nós vamos levar a sala de aula para a sua casa. Essa plataforma permitirá aos professores videoconferências, onde vocês, alunos, poderão debater com os nossos professores. Infelizmente, não podemos estar juntos fisicamente, mas estaremos juntos virtualmente. Estamos trabalhando com muita dedicação e empenho para reabrir a escola de modo virtual. E trabalhando para que vocês tenham a melhor qualidade possível nessas aulas virtuais. Que vocês tenham um aprendizado significativo, mesmo estando longe da escola. Fiquem atentos, porque logo em breve publicaremos um vídeo tutorial explicando aos alunos como eles devem fazer para acessar a plataforma Google Sala de Aula. O nosso intuito é deixar mais fácil para que vocês já estejam ambientados com a plataforma quando começarem as aulas na próxima semana. Para que tenhamos sucesso nesse desafio de transformar o Colégio de Orgâncio Filho numa escola virtual, é necessária a participação da família. É preciso que os senhores pais acompanhem a agenda Edu e as comunicações diárias da escola. É preciso encarar as aulas online com a mesma seriedade das aulas presenciais. Estamos ansiosos pelo retorno de vocês, alunos, à escola. Infelizmente, não podemos fazer isso agora. Mas temos muita confiança de que esse momento vai passar e que em breve estaremos juntos novamente. Vocês, alunos, são a razão de ser do Colégio de Orgâncio Filho. Um abraço a todos e fiquem com Deus! Música 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 Música